Eles questionam pra que tanto salsina Infelizmente essa resposta eu não sei Eles reparam o easy boost nos meus pés Mas não repara os lugares que eu pisei Eu vivo em slow, low, 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 yeah Eu não mirei nessas groupies Elas vêm go, 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 yeah Elas faz blow, 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 blow em mim Caralho, mano, filho Era uma vazada de óleo É, tudo chegou É isso, é só daqui É louco, lave a mão, mano Tem mais pra frente, não? É bate e volta, dois festas quatro vezes Seguimos aí, galera Primeira bat... é pra trocar, troca de posição aqui, por favor Lili versus Big Mike Lili começa a primeira batalha da noite, sanguinária E eu quero, eu quero B Sangue! Tá botando? 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 Cara, nessa vida, sei que tava engasgando Cê não vai entrar no saco Cê já desceu pelo cano, então pega a sua visão Já disse que cê tá fraco Big Mike, cara do Espírito O Paco Aê! O Mario desce pelo cano e salva a princesa Eu já vi, só não vi entrar pra salvar zumbi E só eu te dizer que nesse round aqui eu já pisei em você Aê! Aê! Vamos pra essa batalha hein galerinha do estúdio Valeu! Aplausos! Votação da galera de casa um minuto Pra quem gostou das rimas de Lili Pra quem gostou das rimas de Big Mike Votação aí na Twitch Próximo ao chat vai abrir uma janelinha Só dá pra clicar uma vez e participar Fechou? Bora! Eau! Como é que terminou, começa! Cê? Joga a vibe! Cê gosta de casa Faz uma qualidade de ult aí Quero ver uma atar Quero ver uma atar Quero ver uma atar Quero ver uma atar 李 Aê! No começo do seu round você veio me dar a areada Porque chamam a atenção na hora que o Big apareceu Tá vendo só? É a prova que o karma se aplica E quem cuida da própria vida uma vez venceu Não é questão de cuidar da própria vida, eu cuido da minha Só que você tava faltando com a batalha Eu já disse na verdade, ser homem não é ter barba É você ter caráter e não deixar a postura falha Fala de barba, deixa eu falar Porque você gosta de apontar o dedo e acusar O engraçado é que uma coisa eu vou explanar Tô toda a edição na aldeia e eu nunca te vi lá É, eu tava lá, se você não sabe Enquanto eu te falo, fui a primeira mina a dar a cara a tapa Enquanto você tava em casa, incubado no PC Falando que você rimava e na verdade eu sou jogada É o cara a tapa, na verdade foi isso que você falou Falou que foi a primeira mina que deu o cara a tapa E pelo visto na batalha só tapa que você levou Eu não levei tapa, você não é o Big Mike É que você é o Big Hype mas não é rap Não é feliz e muito menos você faz isso Na verdade você só vem comendo, é o Big Mike Você tava comigo quando eu pulei estação Quando eu colhei na batalha dando uma multa no busão Quando eu tava lá e não tinha visualização O que vem depois disso pra mim é discurso de cuzão Oh, 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 oh Realmente eu não tava lá assim como você não tava na minha vida E com certeza isso eu não vi não Só que hoje em dia eu estou presente Se você tiver triste pode falar Não liga e estende a mão Porra, não posso lembrar o blu da alta Ae, 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 ae Eu não tava com você, isso que cê veio falar Mas diferente de você eu não fingi, não fiz Nem tá questão de tá Então eu só tô fazendo o meu corre de boa Se você não sabe isso aqui é a terra da garota Eu não tô falando da boca pra flora Tá ligado nessa fita eu sei que muitos falam e é banal Só que eu tô falando pois eu já tive na pior Por isso que eu digo o seu instante Ainda não se vejo um amigo passando mal É disso que eu tô falando no Brasil Meus amigos, batalha pesadíssima ao vivo pra geral Big Mike atacou Lili respondeu Um minuto aí pro pessoal do chat votar, mano Votação é 100% online Pessoal de casa participando E essa é a maior interação da galera com a gente Fechou? Bora! Pum, pum, pum Big Mike pra próxima fase Certo, palmas pra essa batalha Galera, Big Mike, parabéns Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo tipo um astronauta Eu saí do fundo do poço Agora eu tô vencendo todas as batalhas Eu saí do fundo do poço Agora eu tô subindo ficando em alta Eu saí do fundo do poço Agora minha conta cai grana alta Quero uma corrente no pescoço Quero uma corrente no meu poço Ela pensa que eu tô traindo... Eu saí do fundo do poço Eu saí do fundo do poço